Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bora aqui para o meu segundo pedido do ciclo 16, pedido Natura, gente. Continuo aí fazendo pedidos da Natura e quase nada da Avon. Fiz um pedido da Avon também, estou esperando aí eles me enviarem, tá? Mas já está lá lançado. E, gente, esse é um pedido bem pequeno, o primeiro pedido já tá aí no canal, tá? Do ciclo 16, foi um pedido maravilhoso, que eu adorei. Fiz pronta entrega, já vendi quase tudo com aquele kit maravilhoso que estava lá na revista do consultor. E esse é o meu segundo, gente. Então, continuo aqui fazendo pedidos mais da Natura do que da Avon. Aí o povo fala, né? Ah, depende, isso depende muito, né? Do revendedor. Eu não acho, não, gente. Quando a gente sabe do nosso trabalho, quando a gente acredita no nosso trabalho, sabe do nosso esforço, e sabe o quanto que a gente lutou, a gente sabe que o negócio não é com a gente, e sim da estrutura mesmo, né? Do modo como foram ficando as coisas aí, né? Depois que a Natura entrou. Não estou reclamando, porque de qualquer maneira, tô pontuando aqui, né? Meu plano de crescimento lá, talvez eu consiga me manter em ouro. Mas eu só fico chateada mesmo, porque realmente mudaram muitas coisas, ao ponto das clientes realmente estarem dando preferência aqui para a Natura. Enfim, esse é um pedido bem pequeno, tá? Bem pequeno mesmo, acho que foram 52 pontos. E aí, novamente, vocês vão me falar, mas Cris, agora também não compensa mais fazer pedido de 50 pontos, só de 80. Gente, depende muito, muito mesmo do que você quer para o seu negócio, da necessidade que você tem, né? Eu, realmente, aqui não quero me endividar de forma nenhuma. Então, eu já tinha feito um primeiro pedido, esse é o segundo, e assim, todo pedido de cliente, com exceção aqui de dois produtos que eu peguei para a minha pronta entrega e um para uso. Então, para mim, tá ótimo, gente, tá maravilhoso. Não é porque é 50 pontos que, né, que eu vou desmerecer aqui o meu pedido, não. Para mim, tá tranquilo. Está ótimo eu ter conseguido fazer esse pedido, sou grata aí por todas as vibrações positivas que Deus coloca aí na minha vida. E vida que segue, né, gente? E assim, vocês têm que pensar também. Se, de repente, compensa para você fazer os 50 pontos, de 80, você tem que ver o que é melhor para você, né? E não o que as pessoas falam, né, gente? Na internet, a gente vê muitas opiniões, muitas pessoas falando ao mesmo tempo, mas a gente tem que ir o nosso caminho, né, seguir o nosso caminho com as nossas necessidades. Agora, chega de falar muito? Porque hoje eu tô bem inspirada, né? Vamos para o pedido, gente. Pedido de cliente, tive pedido desse Luna, absoluta. Bem lindão. Tá na oferta, né, gente? 99,90, todos os Lunas lá. Super compensa. Tive pedido desse Sintonia Impacto. Ele só vem nesse ciclo 16, gente. Depois vem o Sintonia Noite. É edição limitada. Então, se você tem cliente que gosta, né, da linha Sintonia aí, já ofereçam. Só vem no ciclo 16 esse. Tive pedido também, gente, do Química de Humor. Ele vem aí no ciclo 16 com o feminino e o masculino. Esse aqui eu acho que é o masculino. Pedido de cliente. Esse aqui, gente, eu não sei se eu peguei para completar os pontos lá, ou se eu peguei de pronta entrega. Peguei mais uma caixa de sabonete de manga rosa e água de coco. É uma das caixas de sabonete que estavam mais baratas aí no ciclo 16. Então, peguei uma dela aqui para a pronta entrega. E o último pedido, gente, para meu uso, foi esse aqui. Estava lá no Outlet. Peguei um esmalte. Fazia tempo que eu não pegava esmalte da Natura. O último que eu peguei foi um azulzinho claro, que inclusive eu até já joguei fora porque venceu. Aí peguei esse daqui, que é o azul multi-chrome. Esmalte prisma. Acabamento prisma, hipoalergênico e máximo brilho. Achei ele bem bonito. Vou ver como é que ele fica aí nas unhas. E vou mostrar para vocês como fica lá no app vizinho. E talvez por aqui também, entre os shorts. Então, esse foi meu pedido, gente. Meu pequeno pedido de 52 pontos. Meu segundo pedido. O primeiro já está aí no canal para vocês verem. Mas eu volto com mais vídeos. Um beijo grande da Cris. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Tchau. Tchau.